A gente colocou a saúde em dia, né? Então, o prefeito Paulo Serra, quando iniciou a gestão, sete unidades de saúde, a gente teve que fechar, né? O programa QualiSaúde, porque não tinha condições de uso. Uma das unidades no bairro Campestre, ela foi interditada pela própria vigilância sanitária do município. Imagina o município, a vigilância interditar uma unidade da própria prefeitura, pra ver como estava a saúde no município tão deteriorada. E hoje, já entregou cinquenta equipamentos, a gente vai conseguir ampliar o programa QualiSaúde, já chegando em quase todas as unidades. CHM reformado, né? O hospital hoje tem lá tomografia de ponta, ressonância, equipamentos importantes também lá dentro. E o Poupa Tempo da Saúde, um grande equipamento, que tenho muito orgulho de ter entregue, junto com o prefeito Paulo Serra, cinquenta e três consultórios, mais de trinta especialidades, que atendeu já cento e cinquenta mil pessoas. E no nosso plano de governo, a gente vai levar um Poupa Tempo da Saúde pro segundo sub-distrito. Então, aquelas unidades básicas de saúde do segundo sub-distrito, que encaminharem pra especialidades, vão ser atendidas no Poupa Tempo da Saúde, que a gente vai construir. Já sabe onde vai ser? A gente tá vendo ele na região de Utinga, fazer um Poupa Tempo da Saúde.